O empreendimento em si, o que eu gostei bastante é que já vem com um condomínio praticamente bem completo. Eu procurei investir por causa da área, que é uma região bem valorizada, está crescendo bastante, tem vários comércios próximos. Algo que está bem inovador, bem completo e também a região, que também está crescendo bastante, vai ter o anel viário, é uma praticidade de você se blocar pela cidade, é muito boa. Então, eu acredito que essa região tem um grande potencial de crescimento e valorização. Eu adorei, adorei os quartos. Eu achei bem amplo, bem grande. Eu imaginava ser o menor. Fora, o prédio vai fornecer, que é a área de lazer para as crianças, porque eu tenho sobrinhos e eles vão vir aqui. Sonho realizado. Moro atualmente com os meus pais e eu acredito que o sonho de cada pessoa é um dia sair da casa dos pais, constituir uma família, poder ter um lar e saber que aquilo lá é seu, não morar de aluguel. Acho que é o sonho de todo mundo hoje, não morar de aluguel. E isso é uma oportunidade que a gente está tendo com a Tarrafa dessa vez. Primeira conquista, realização de um sonho. Obrigado. Obrigado.